Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Olha, hoje eu tô aqui pra mostrar como ficou o resultado do chão, galerinha. Olha, eu vou mostrar como tá o antes, ó. Tá vendo essa parte aqui? Essa parte não tem, tá vendo? Né? Sem tinta. E aí, com a tinta. Olha a diferença de um lado pro outro, né? Olha como ficou, galera. Eu gostei muito da cobertura dessa tinta. Ainda vou fazer uns arremates ali, tá vendo que eu manchei um pouco, mas olha, cobertura foi muito boa. Eu passei três mãos de tinta, tá? Ainda ela tá um pouco úmida, não tá bem seca, né? Que pede 72 horas pra secar. Eu usei, galerinha, essa tinta aqui, ó. Tá? Da Sherry Williams, nova cor. É tinta piso. E eu gostei muito do resultado, só que assim, ela não é grossa, tem que passar três mãos pra cobrir bem, tá? Como a minha, o meu piso, ele nunca tinha tinta, então ela absorveu bastante. E essa tinta aqui, galera, eu usei pra Brasilux. Ela é ótima, que eu usei na parede, viu? Então eu pintei a parede, tá vendo? Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Então, galerinha, eu queria mostrar pra vocês o resultado do piso, tá vendo, galera? Como muito, eu amei o resultado. É muito boa, tá? Ela cobre bem, cobre muito bem a... Porque aqui tava bem cru o cimento, né? Cobriu bem. Gostei muito do resultado. Agora, se vocês quiserem mais escuro, vocês podem até estar colocando essa aqui, a tinta cor chumbo, que eu coloquei no escuro, a cinza escuro. E... Até a amiga do nosso refúgio que recomendou, é... E eu amei a parede dela, eu falei, vou fazer igual que eu amei a cor. Até perguntei pra ela, viu? Segue ela lá, galera. Então, eu gostei muito do resultado, viu? Muito boa, recomendo, tá? E essa Brasilux também pra parede, ela rende demais, galera. Dá pra você pintar, assim, bastante coisa com ela. Essa aqui não rende muito. Eu vi que um galãozinho desse, deu pra pintar só essa parte aqui da minha garagem. Tudo bem, minha garagem é grande, né? Mas ela... É de seis metros minha garagem. Mas ela não rendeu muito, viu? Esse galãozinho. Como eu vou passar lá depois, eu vou comprar outra lata pra passar, terminar lá o quintal, tá vendo, galera? Porque a parte do fundo que eu tenho uma cozinha pra fora, aí já tem piso. Mas na parte aqui do concreto, que é onde tá a dona Florinda, eu vou pintar também. Tá bom, galerinha? Então, esse é o resultado que eu queria dividir com vocês. Tá? As dicas, a tinta é ótima, pode comprar.